Salve rapaziada, Marcos Nascimento por aqui mais uma vez e se liga, hoje eu tenho parada pra falar pra vocês aqui, moçada, é o seguinte, brindem seus ouvidos, brindem seus ouvidos, fiquem tranquilos que eu vou explicar agorinha porque, quando e onde vocês devem brindar os seus ouvidos, moçada, pega essa visão aqui que isso aqui tem me ajudado demais na minha vida e eu tenho certeza que vai ajudar na vida de vocês também, quando vocês passarem a aplicar isso aqui, entendeu? Mas antes de mais nada, cara, já mete o dedo no like aí, se inscreve aí no canal e segue aí pra tá me ajudando aí, pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo aqui do meu perfil aqui, beleza? E não custa nada, cara, é de graça, então já mete o dedo aí, se inscreve. É nóis. Então é o seguinte, moçada, brindem os seus ouvidos. Aonde que eu devo brindar meus ouvidos, moço? Toda vez, galera, se eu estiver num ambiente e você estiver vendo que tem pessoas negativas, pessoas xingando, pessoas brigando umas com as outras, pessoas defendendo palavras de baixo calão umas com as outras, ou pessoas falando mal das outras pessoas também, em vez de você absorver essas porcarias, moçada. Blindem os seus ouvidos. Isso não vai agregar nada de valor pra vocês, entendeu? Ou toda vez também quando você estiver conversando com uma pessoa e essa pessoa vier falar palavras que vão te botar pra baixo, não absorva essas palavras. Pega essa visão, blinde seu ouvido e não absorva essas palavras, porque isso vai trazer coisas ruins pra você, no seu dia a dia e para a sua vida, moçada. Absurva apenas pessoas que te falam coisas positivas, pessoas que te elogiam, pessoas que dão parabéns pra você por algum projeto ou por alguma coisa que você comprou. Isso você absorve. Críticas positivas também você deve absorver, mas toda vez que alguém vir a falar palavras do baixo calão, blinde os seus ouvidos. Pega essa visão aí.